Esse é o Carmeir, 203 e Nilza Carvalho. É isso que eu tô ouvindo. Quando eu nasci, eu canto a sorte de lor, que eu nasci, recebi que as mãos em pila, o bom de ser que é amor. Por isso eu vivo, sempre alegre e satisfeito, a paz que sai desse peito, é presente do Criador. Por toda parte eu já estou consagrado, por isso muito obrigado, meu querido Romano. Porque enquanto vocês cantarem comigo, este trono vai todo amigo, não terá decepção. Aquele é o meu coração, quando eu nasci, eu não me assinarei. Eu me ouço esse livro. Graças a Deus, ministérias teoriais, traga os fatos a desejar, por saúde e felicidade. Estou comendo, Estou encorrendo, vitória do meu presente. Foram nada de meu Deus, porque a janta descagem, e perdi a mão de uma garota de uma garota de uma garota. Graças a Deus Minha estrela está brilhando Pra meus fãs vou desejando Saúde e felicidade Estou colhendo vitórias no meu presente Porque junto desta gente Enfrentei amor e bondade No meu passado Enfrentei muitos espinhos Mas com amor e carinho Enfrentei a brassei a profissão Doces momentos Nos meus dias Coloridos Me deixo mais aplaudido Pela grande multidão Você viu? No meu passado Enfrentei muitos espinhos Mas com amor e carinho Para sempre O que mais espinhos? Olha aí Espinhos aqui Ali é um caipinho Nossa Nossa Mas com tudo isso Lá E o ar 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 O ar E o ar E o ar Mas o terceiro vai ser bom Pronto Dove 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 A Of Mas aqui você é pujolone, viu? Aqui, Pedro, você puxa aí mais, vamos aqui até você pra onde? Aqui, Pedro, você é seu, e te ouço a liberdade de voar, e eu também vivia livre pela vida, a correr e a cantar canções de amor, e hoje sou o prisioneiro do destino, estou cantando pra não chorar minha dor, cantar eu canto, chorar não quero, cantar não posso, perdi espaço, sinto meu corpo, metade morto, as minhas pernas são os seus braços. Na madrugada dos meus sonhos vem a vida, e a frente amou minha cariola no destino, tal qual pássaro a vida me prendeu, mas o meu canto voa igual um passarinho, A minha voz, quando eu canto, cria asas, vai pelos lares e quando liberdade, o meu canto sai do peito como lágrimas, abenissando a terra, minha realidade, forte, cantar eu canto, chorar não quero, andar não posso, perdi meus passos, sinto meu corpo, metade morto, as minhas pernas são os meus braços. Amém. Amém. Amém.